venho aqui agradecer a todos que tiveram comigo desde o episódio que aconteceu no último jogo contra o Valencia o presidente junto com a CBF o Infantino também que esteve hoje junto com a gente sempre dando a maior força a todos os clubes do Brasil todas as pessoas do Brasil e do mundo inteiro que estão comigo e me dando força para eu seguir nessa batalha é necessário ter alguém que possa seguir firme para cada vez mais diminuir e eu quero seguir isso por todos aqueles jovens todas aquelas pessoas que sofrem e não tem a voz que eu tenho e eu quero seguir junto com vocês um dia eu dei entrevista falando que queria que todos os brasileiros torcessem por mim e eu acho que que cada vez mais eu estou mais próximo disso vejo vejo todos na internet me dando muito apoio todos me acompanhando me desejando muita sorte não só no futebol mas também fora deles e pessoas de outros meios que antes não me acompanhavam começaram a me acompanhar e eu fico feliz disso e cada vez eu eu vou seguir firme por todos aqueles que que não tem oportunidade de de lutar eu tenho a cabeça muito tranquila tenho a cabeça que minha família me ajudou o Flamengo me ajudou quando quando eu era muito pequeno também de de sofrer não só não só com o racismo mas também com toda a pressão que colocaram em cima de mim quando eu comecei no Flamengo com 16 anos e sempre trabalhei calado e e hoje eu tenho a oportunidade de ter a força para poder falar de de um assunto muito importante então eu quero agradecer a todos vocês e que possamos seguir junto até o fim eu quero agradecer a todos por por todo que que me estão dando é clube também Real Madrid la a CBF é o presidente é o presidente de la FIFA todos os jogadores que que me han apoiado e vamos seguir junto até hasta final para para seguir a pelea e e Infantino hoje ha venido a venido a nosso hotel e e perguntar quem são os jogadores que poderia ajudar quem são os jogadores que podem seguir firme na luta creo que todos juntos somos somos melhores e eu quero seguir assim para todos os meninos toda a gente que que passa isso nos dias a dias e não tem a força que que eu tenho de de expressar isso para para todo o mundo que isso não passa só no campo não passa só na Espanha passa em todos em todos os lados que e e todos não podem dizer como como eu posso dizer com com a força que tenho e quero seguir assim não com a força de só fora de campo sim com tudo o que faço dentro de campo para para seguir ajudando aqueles que que necessitam muito obrigado 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 Abertura